Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Uma volta em sua vida Eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você Em você perdido Eu viajei Pelas curvas Do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Então senti Todos os desejos Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Eu me perdi Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu aprendi Como é bonito Ver deitado ao nosso lado O seu laje é rejogado Sobre a minha calça Diz E ver o nosso amor Refletindo no espelho E o seu batom vermelho Tatuando o beijo Em mim E a gente mais grudado Que chiclete Seu amor pintando sete Sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo I love you I love you Bate coraçãos Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Eu e você Bate coraçãos Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coraçãos Arrebenta de prazer Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coraçãos Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lanche e joga Sobre a minha calça diz Demoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto era o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coraçãos Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coraçãos Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coraçãos Bate coraçãos Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coraçãos Nesta nossa embriaguez E esta noite é nossa primeira vez Bate coraçãos Arrebenta de prazer Nesta noite Adão e Eva Sou eu e você Bate coraçãos Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Amor, meu bread Amor, meu dinheiro Que eu me pego pensando, logo estou chorando A paixão dentona em meu peito Ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Desconde isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha surdão Sabe como anda o meu coração Atrevido, dividido, inibido Esperando você Solta minha vida, como é que eu pude te perder? Vida se me conta, pra que a dor é ferida? Desconde isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Assim disse o poeta Na sua nostálgica saudade Da querida terra natal Amargura Amargura Pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti E as campinas Que eu brincava com maninho E a palmeira Que o meu velho pai plantou Chorei demais Com saudade do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos já levou E onde estão meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde Da esperança Meu tempinho de criança E não voltam nunca mais Descansa em paz Poeta Na querida Coromandel Nas Minas Gerais Meu pé de cedro Esfolhado já sem vida Sinal amargo Deu uma rosa E a esperança O monjolinho Quero ouvir Quero ouvir suas batidas Ao embalar Ao embalar A minha alma De criança Mansos regais Que brotavam Lá na serra Saudosa ponte Que alegrava O meu viver Adeus, paisagem Céu azul Da minha terra Rincão querido Dei de amar Que até morrer E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde Da esperança Meu tempinho de criança Que não volta Nunca mais Quando a gente se viu Pela primeira vez Foi tão lindo Quando a gente se amou Pela primeira vez Foi tão gostoso De repente o desejo Bateu pra valer Que uma forte emoção Me levou pra você E eu me entreguei Me entreguei Me entreguei demais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior Que a razão Me machuquei Com uma pluma Solta no ar Plutuei em seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta No chão Nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta No chão Nos jornais Quando a gente se viu Pela última vez Eu chorei A emoção foi maior que a razão Me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuou em seus braços Sem pensar E eu te amei Te amei Te amei demais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta Anúncio nos jornais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona Me liga Me chama Me dê um sinal No alto e dor da praça Escreva-me uma carta Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito Se apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas Não valem a pena Que o amor Ele é feito De coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo esgotar Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeitam Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeitam Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Aprendi 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 A CIDADE NO BRASIL Vem surgindo atrás dos montes, feito um raio de luar Vem num dom de fantasia, me trazendo alegria Chega que me faz sonhar Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Não tem mais solução Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada Ela chega pra me amar Ela chega pra me amar Outra noite eu sou dela Morro de amor por ela Faço tudo o que ela quer Estou perdido de desejos Estou perdido de desejos Estou maluco por seus beijos Estou nas mãos dessa mulher Mas não tem nada não Nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Está em mim Dentro do coração Mas não tem nada não Nada não Sou feliz assim Ela grudou em mim Ela grudou em mim Vive em mim Não tem mais Foi igual a chuva Molhando a poeira Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada Envolhada de amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Oh 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 Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração No meu coração Está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Que o desejo de novo em meu peito aceite a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar E o desejo de novo em meu peito acende a vontade E pegar o telefone e dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama, se ama, se ama E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso Um cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente se ama, se ama, se ama, se ama E no domingo a gente volta a chorar E aí, tá tudo bem? Você é o que eu preciso Tudo certo, eu e você no paraíso No cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta a chorar No domingo a gente volta a chorar Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar, é hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa, tem moral apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me vai dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esquecer Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Quando te bater A solidão E você fizer Amor pensando em mim Quando as fugas Te tentarem Dizer que não Pode vir me procurar Que eu digo sim Sempre que fizer Da sua mão Uma fria companheira De prazer Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Noutro corpo E só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Vem que eu enxugro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer Da sua mão Uma fria companheira De prazer Pode me telefonar Pode me telefonar Meu coração Vai abrir a porta Pra te receber Vem sempre que me procurar Outro corpo E só achar Uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri Que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem que eu enxugro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Noutro corpo E só achar Uma lágrima no fim Momentos de paixão Há esse tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero teus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Dois corações Dois corações Dois corações Tuas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor A cada dia que se passa mais distante Um rosto tão bonito se perdeu na indiferença É pena que este amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Do amor em destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá atrasado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Pra vivermos Nos braços de nós dois Nos braços de nós dois Pra ser um só Você nada entendido Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar Sentir o teu calor Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer E dê por favor uma chance Quem sabe que sabe Quem sabe eu alcance Quem sabe eu até seja o dono do seu coração Se entende de vez Vem comigo Esqueça esse jeito bandido De sentir prazer Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você 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 Música O meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção, sentir o teu calor Fazer de você minha vida, meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Dê por favor uma chance Quem sabe com jeito eu alcance a tua emoção Quem sabe eu até seja o dono do teu coração Se entregue de vez, vem comigo Esquece esse jeito bandido de sentir prazer Preciso fazer do meu jeito amor com você Preciso fazer do meu jeito amor com você Amor com você Amor com você Amigo! Tem gente que porque tem dinheiro Pensa que compra o mundo Compra não, amigo Ouça essa história O meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer reconviver Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é o pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto é o felizardo Eu fui derrotado No jogo do amor Confedi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Que você nem ouviu Te contei piadas Você não soubeu Meu maior castigo Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro Primeiro a minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação E o amor primeiro E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças E a minha vida em uma relação Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não soubeu Meu maior castigo Eu sinto que nasci apenas E o amor primeiro E a minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente Não tem jeito 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 Não tem jeito Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir como em brano Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te pergunta Se eu sou ainda O seu grande amor Responda apenas Que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce Vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida no ar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente irá voltar Pra convencer você e eu A gente não foi feliz Fiz como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Quando aprendi a te conhecer Que era só fingimento A gente não teve culpa Se a solidão Achou pra nós a saída A vida passa e desce A vida passa e desce Vai e vem Amores são coisas da vida 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 Amores são coisas da vida